Juntamos de Leão Juntamos de Leão Juntamos de Leão Juntamos de Leão A minha mão me ligou Até agora, pois já parou Dizemos que todo mundo Dizendo, soltar de cima Abraços, não vem Então Quando o rio E começou a voltar Pois voltar Eu me desvi Adorei ao momento Que eu quero Te liberar E o Senhor Que te atenderam Ainda tem Muita gente E diz O Senhor é meu Atenção A minha mão E a minha E a dizer Que aquele que eu me perdi Esse irá contigo Esse irá contigo Para então aquele que eu disser Esse não irá contigo Esse contigo não irá E se não vou ter Não descer a tua paz E de longe Começou a entender Que havia um segredo Que deu Na porta Que o novo Anoaria É o que eu me perdi Foi quem vou Vazia Água Vazão E levá-me A glória É que seria Agora em quem vai Já se perder A atenção Esse lontaria E o segredo de cheiro lá naquele momento É só querer que os filhos da E.O.I.U. Somente trezentos Mas trezentos com lusinas, trezentos com cantar Os trezentos com poxa, trezentos com pô Trezentos com edência, trezentos corajosos Trezentos verdadeiros, trezentos favorosos Porque Deus quando entra na guerra É ter o conforto, é ter a estratégia Não dá quebra, não dá, não dá, não dá, não dá Que a sofrida não tem de encerrar O trabalho é direito, o resultado é vitória, vitória Vitória, 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 vitória VITÓRIA, VITÓRIA, VITÓRIA DЭUS E TRABA NOS LIMA VEM E o RESTURNATO É VITÓRIA, 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 VITÓRIA E se mais hoje não tem aqui, Deus nos dá o trevento Mais presentes com cozinha, presentes com canários, presentes com poças, presentes com fogo, presentes com bebê, presentes corajosos, presentes verdadeiros, presentes valorosos. Seus filhos não querem ir, Deus muda o prefeito, aleluia, aleluia, aleluia do povo de Deus.